Para quem não me conhece, sou o Lucas Duarte, estou como gestor do Fundo Estadual de Gestão Social. Vou iniciar fazendo minha alta descrição. Sou um homem branco, 1,80m, cabelo preto, barba preta, cabelo um pouquinho arrepiadinho. Estou usando um termo azul, uma camisa azul, calça preta, certo? Hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre a execução do recurso do FES, a execução orçamentária financeira do cofinanciamento. Falar um pouquinho sobre prestação de contas, sobre entrega da prestação de contas, sobre planejamento. Então, a gente entende que o fundo deve trabalhar de forma única, os fundos estaduais, os municipais e o fundo nacional deve trabalhar de forma única, seguindo aí os critérios dos SUAS, que é o Sistema Único de Gestão Social. Vamos tratar cinco temas, certo? Que eu acredito que são muito importantes. Primeiro tema, instituição, organização e estruturação do Fundo Estadual de Gestão Social. Organização e planejamento quanto ao processo de gestão orçamentária financeira do cofinanciamento. Execução do cofinanciamento, como um todo. Organização de processo de entrega e prestação de contas. Então, são temas de muita importância. Então, vamos seguir aí para a apresentação. Então, pessoal, vamos entrar no primeiro tema, certo? Instituição, organizacional e estruturação dos fundos estaduais de gestão social. Antes mesmo do fundo do SBR curso, ele precisa ser criado. Então, tem a lei que cria o SUAS, ele precisa ter conselho, ele precisa ter o plano de gestão social, certo? Precisa também estar escrito no CNPJ. A lei, então vamos lá, entrar em alguns aspectos legais. Então, precisa ter a lei que cria o fundo, como eu falei. Precisa estar escrito no CNPJ. Precisa ter, aqui no caso do Estado, de ter um decreto, que é regulamento do fundo também. E precisa definir o ordenador de despesa. O que acontece? Muitos municípios, mas muitos municípios mesmo, mas praticamente a maioria, ele não tem o gestor do fundo. Ele é gerido pela secretária ou secretária de gestão social. Isso gera um problema e vem gerando muito problema nas precesões de contas. Por quê? Vem equipe de outras áreas, então vem contadores, técnicos de outros setores, de outras pastas, para poder dar um apoio ao fundo estadual naquele momento ali do trabalho e depois cada um volta para a sua área. Não tem uma equipe específica do fundo de gestão social. Não tem um gestor que seja capacitado, seja treinado e que vai gerir o fundo. Geralmente é secretário ou secretário. E eles têm uma demanda política muito extensa, têm outras demandas do secretário, a gente não consegue dar conta, certo? E deixam aí o fundo na mão de contadores, de outras pastas, de assessorias. E muitas vezes as assessorias, elas não são capacitadas para isso, né? São assessorias que tratam de outros assuntos da secretaria. Então é importante que o fundo seja... Tenha uma equipe própria, tanto com o gestor do fundo, como a equipe técnica, para trabalhar e gerir o fundo, certo? De forma que fique 100% na forma. A gente sabe que o fundo tem que se dar, tem unidade assamentária, unidade gestora, certo? Eles precisam prestar conta para o Estado, prestar conta para o Conselho de Estado Municipal, prestar conta para o Tribunal, obviamente. Então é preciso que esteja uma equipe formada para poder fazer isso tudo. Aqui no FES, o ordenador de despesas sou eu, obviamente designado pela secretária. E a gente aqui dentro do fundo, a gente tem a parte de planejamento da execução orçamentária financeira. A gente também faz análise da prestação de contas. E a gente também, agora, vamos iniciar o processo de tomada de contas aqui dentro do FES também. A gente está em discussão para quem saia uma nova portaria, que saia um novo decreto. regulamentando que as tomadas de contas seriam feitas dentro do fundo e não mais fora, como está sendo hoje, tá? Ótimo. Temos também as legislações. Então a gente entra aí no tema das legislações. Eu não vou ler porque são muitas legislações. Eu só botei aqui os principais. Então, a gente tem que atentar para a tipificação nacional, que é a 109 de 2009. É uma coisa importante porque lá que fala dos serviços, do que pode ser feito com cada serviço, a gente tem a portaria de blocos de financiamento, que é a 103 de 2015, que é do Fundo Nacional, e a nossa do Estado, que é a da SEAD, é a 070 de 2023. Ambos falam dos blocos de financiamento, sei que vocês vão ler, mastigar essas cortarias, esses decretos, certo? Teve dúvida, olha o decreto, olha as legislações, olha a tipificação, e essa dúvida com certeza vai ser sanada. Tivemos mais dúvida, liga para a gente, que a gente tira, tá? Bloco de financiamento. A gente tem os blocos ordinários, que é da Proteção Social Básica, Proteção Social Especial. A gente tem o IGD que foi criado na gestão da Secretaria Fábia, que é o IGD SUAS, que foi criado em 2023. A gente tem os benefícios eventuais, e também nós temos os blocos extraordinários, certo? Que são os incrementos, que a gente tem o BE emergencial, o PEVAC e o SUAS Fortalecido. O SUAS Fortalecido também foi criado na gestão da Secretaria Fábia, que são parcelas extras que o município gasta dentro do próprio bloco. O BE emergencial e o PEVAC são aqueles recursos que foram repassados pelos municípios que foram afetados pelas fortes chuvas, que são recursos para calamidade. E nós temos também o Alimenta Suas, que foi criado também na gestão da Secretaria Fábia, que é para ir na gestão do Ervador, Jerônimo, que foi para poder comprar a cesta básica, certo? Somente para a cesta básica, que é o BE Alimentação. Mas para a gente falar um pouquinho sobre como prestar conta desses recursos, tá? Próximo de lado, para realizar a gestão do orçamento e dos recursos financeiros, faz-se necessário observar dentre os seguintes pontos. Primar pelo planejamento. Então, a gente vem sempre batendo na caixa do planejamento, certo? Primar, participar dos processos de elaboração e instrumentos do planejamento. Então, o fundo estadual, pelo menos aqui no fundo estadual, a gente participa de todo o processo de planejamento, do início ao fim. Tanto lá dos instrumentos de orçamentais, que é o PPA, a LDO, a Lua, como também no plano de aplicação, que eu vou falar para o Quirma, para a frente também, aqui do Estado. E vocês precisam acompanhar a execução, propor alterações, visando assim o aprimoramento da gestão, caso haja necessário, certo? Os instrumentos orçamentais, como eu falei, o PPA, a LDO e a Lua, PPA são quatro anos. Eu acho que, se não me sabe mais ou menos, mas é interessante que a gente, que a gente fale um pouquinho sobre os três, mas o PPA, eles são para quatro anos de governo, da gestão do governo, e lá está na LSE, tudo que quer ser feito nessa gestão do governador, certo? Então, lá se planeja, cria essas diretrizes, as metas, e na LDO é anual. Então, tudo que a gestão quer fazer naquele ano, com base no PPA, é elaborado na LDO, certo? E a Lua é, basicamente, o orçamento para executar a LDO. Então, ele vem estimando a receita e fixando a despesa, com base. Talvez. Com base. Na Lua, a gente faz nosso plano de aplicação. Então, o FES, com a Sars, com a secretária, com o Gabinete, a gente começa a fazer a elaboração do plano de aplicação do Estado, certo? Então, o time, pega todo o orçamento, a gente pega tudo que a gente quer fazer com aquele orçamento, a secretária aprova, passa para o conselho, e com o conselho, você já aprova, e se não aprovar, ele sugere reajuste, a gente pode ajustar, reajuste. Quando todo mundo aprova, a gente coloca em execução. Somente depois que o conselho aprova, que a secretária aprova, é que colocamos em produção e a gente começa a executar, certo? É interessante, gente, que vocês passem por conselho, que passem pelo conselho, porque quando vocês forem prestar conta, o próprio conselho, não vai ter erro. Então, tudo que vocês lançaram na prestação de contas foi o que vocês planejaram no plano de aplicação. Então, não tem como, há o corretivo de ser aprovado, certo? Então, é importante que o conselho participe desse processo de planejamento também, ok? Como é que a gente faz aqui no Estado? Como planejar a execução dos recursos, assim inicia a execução no órbito do FES. Então, a gente faz o levantamento de todos os saldos, como eu disse, né? Toda a gente vai fazer o levantamento de todos os saldos que a gente tem em conta, nosso orçamento próprio do Governo do Estado e faz a anaboração dos gastos. Com isso, a gente faz o plano de aplicação, como eu disse, tá? Para realizar a execução dos recursos financeiros do cofinanciamento estadual, a gente inicia assim de forma, do cofinanciamento. A gente faz a partilha, a SESGES com a equipe da SESGES faz a partilha. Praça para CIVI, a CIVI aprova. Aprovando, a SES abre o prazo via portaria, através da secretaria, para vocês elaborarem o plano de ação. Quando vocês finalizam o plano de ação, a gente, a SES, faz o processo de, inicia o processo de pagamento. Ou seja, eles mandam via CIE para a gente, o processo de processo, com o plano de ação, e com a regulação informando quantas parcelas vocês têm direito, né? Se o município está de pé, se não está, enfim. E aí, o FES começa a iniciar o processo de pagamento do cofinanciamento, certo? Mensal, a gente está passando recursos todo mês, então, de forma regular e automática. O município recebe a parcelada também de dentro do próprio mês. Isso é histórico. Isso é um grande, muito importante para a gente, certo? Pronto. Processo de pagamento. A gente faz a análise prévia, obviamente, quando a SESGES regula para a gente o pagamento, o processo chega. A gente analisa se, de fato, está certinho a regulação foi certa. Então, isso é mais um critério para não sair de nenhum tipo de erro. Então, a gente faz a análise prévia, se o município tem o direito de receber recursos, ou seja, não tem nenhum tipo de impedimento, nenhum tipo de suspensão, ele recebe recursos. Caso eu tenha algum impedimento, alguma suspensão, a gente olha aquelas questões, se está se assustando emergência, se tem aquela sensível contra o gestor que gerou o dano na época. Então, ok, a gente refaz o recurso, certo? A gente faz o empenho, liquidação e paga. Todas essas etapas, todas passam por análise, justamente para não ocorrer erro. Monitoramento, para monitorar a execução dos recursos, a gente solicita a vocês os extratos bancários. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu convenhar com o Banco do Brasil para que a gente consiga olhar as contas que são abertas pelo fundo para vocês, para que a gente não solicite os extratos bancários. mas a gente ainda está seguindo a portaria 167 de 2018, onde vocês têm que enviar os extratos bancários para que a gente analise se vocês têm mais de 12 parcelas em contas ou não, certo? Teram mais de 12 parcelas em contas e vocês ficam suspensos não receberem recurso, tendo menos, vocês recebem recurso normalmente. É importante que vocês gastem o recurso, gente, não caminharem parcelando. Não estão sabendo gastar o recurso, entende em contato com o FES, a gente orienta, ensina, a gente dá ideias de como vocês gastaram o recurso. É importante que vocês utilizem o recurso porque não deixem acumular todas as parcelas para não entrar em suspensão, certo? Aqui eu vou entrar agora um pouquinho na parte de orçamento. Então, eu vou me falar um pouquinho sobre custeio. Custeio são aquelas despesas que não contribuem diretamente para a formação e aquisição de um bem de capital. E, obviamente, a despesa de investimento é o contrário. São aquelas que contribuem diretamente para a formação de aquisição de um bem de capital. Outras despesas correntes, despesas com aquisição de material de consumo, pagamentos diários, despesas com aquisição temporária para atender a necessidade excepcional do interesse público. E investimentos são despesas com o planejamento de execução de obras, inclusive com aquisição de imóveis, considerados necessários para a realização da mesma. E com aquisição de instalações e equipamentos bem permanentes, tá? Matéria permanente. Vou falar aqui um pouquinho sobre alguns elementos que a gente mais usa. São diversos elementos que tem, se você usar abrigo o BOP, que é o Manual de Açamento Público, tem várias páginas que só falam sobre elementos de despesa, mas eu vou botar aqui os principais que a gente usa, certo? para você no dia a dia. Então, pagamento de servidor público 319011, servidor público temporário 339004, obrigações patronais 319013, diário de servidores públicos 339014, material de consumo em 39030, natalidade, que é usado lá no EBR, 39032, passagem de locomoção 339033, diário de conselheiro 339036, que entra como colaborador eventual, ou de serviço pessoa jurídica 339039, despesa de decisão anterior 319092, equipamentos imaterial permanente 44952, e despesa de decisão anterior que é o DEA também 449092. Agora aqui, gente, eu vou falar um pouquinho sobre alguns gastos que podem ser feitos, são diversos, certo? mas eu vou pegar os principais que eu tive pegando na prestação de contas. Então, vamos lá. Eu vou falar o gasto e o bloco que pode ser, está no slide, então vocês podem acessar o slide tranquilamente, vou deixar a apresentação, o link da apresentação, inclusive, de forma mais completa, eu fiz algumas edições aqui para não ficar um vídeo no nosso texto, mas vai ficar de forma mais completa lá no YouTube, tá? pessoal estatutário, saletista, comissionado e temporário, equipe de referência. Gente, só, botando um parênteses, só pode gastar um recurso para equipe de referência, não pode terceirizado, a não ser que terceirizado só pode ser para secretária, ou segurança, sem fim, não pode contratar terceirizado como equipe de referência, certo? A equipe de referência tem que ser estatutário, seletista, comissionado ou temporário, certo? E eles podem ser pagos com a representação da básica e da especial, não pode nem pelo IGD e nem pelo beneficiamento alto. Prestação de serviço de terceiros, pessoa física ou jurídica, custeio, pode ser gasto com todos os três blocos, menos pelo, ou todos os blocos da especial, da básica e do IGD, mas não pode ser pelo benefício eventual. Serviços públicos de telecomunicação, água, luz, telefone, internet, pode ser gasto com a básica, especial e o IGD também, certo? Só não pode com o benefício eventual. Todos que eu vou falar aqui agora, a gente pode, tanto pela básica como pela especial, só e pelo IGD, só não pode pelo benefício eventual, certo? Material de presente de consumo, locação de imóveis, aluguéis, para funcionar, funcionamento da unidade pública para oferta exclusiva, dos serviços especificados, sendo vedado o compartilhamento com outras unidades, locação e manutenção veicular, inclusive combustível dos veículos especificados na assistência social ou materiais permanentes. Agora, para aquisição de cesta básica, urnas funerárias, enxovais e outros itens somente com BE. e vocês precisam ter lei específica, vocês precisam ter a lei municipal para gastar esse recurso, certo? Pequenas reformas em imóvel próprio podem ter o bloco da básica especial e IGD. Gente, são pequenas reformas, não pode gastar com recurso do BE, tá? E são pequenas reformas, não pode ser grandes reformas, não pode ser ampliação, tem que ter muito cuidado porque são pequenas reformas. Pegou o município que veio com vergalhão, enfim, caminhão com britas, então, e disse que era pequena reforma, a gente não passa, não passa porque, inclusive, tem uma lista especificando o que se caracteriza pequena reforma ou não. Então, é importante que vocês tenham acesso a essa lista para poder não, não, o Expo de ter que devolver um raicurso. De nada? por conta disso, tá? Deslocamento de equipe pode ser pela especial, pela básica, deslocamento de equipe de referência, mesma coisa, aquisição de equipamento permanente somente pelo IGD, só o IGD, e parcerias de rede privada somente com recurso do especial, tá? Nesse próximo slide aqui, é só um atento mesmo, mas, acho que como ele sabe disso, quando vocês vão iniciar o processo de pagamento, é importante que venha todas as informações nas suas, então, processo solicitatório, tem que ter as notas sindicais, toda a documentação, porque a gente pode solicitar isso a qualquer momento, não é porque a gente, às vezes, não pede no CECOF, e vocês não colocam dentro da documentação da CECOF, que a gente não notifica, que a gente não possa notificar em algum momento, sabe? Na análise do processo de prestação de contas, a gente pode pegar e ver que vocês não colocaram toda a informação, tem que notificar vocês, isso pode acontecer daqui a cinco, quatro anos, e vocês não terem essa documentação mais, ser perdido por algum momento, e vocês têm que devolver recursos, porque não fez a guarda correta da documentação, tá? Então, gente, pontos importantes na execução dos recursos estaduais pelo fundo municipal, que devem ser atentados aí, né? No caso dos blocos de financiamento de prestação social básica, especial, devem ser compatíveis com a tipificação nacional, então, como eu falei, se vocês olharem a tipificação, não tem erro, lá tem tudo que pode ser feito com os blocos, certo? Com o serviço. Os entes serão responsáveis pela boa regular utilização do recurso, devendo sempre, quando solicitado, encaminhar informações e documentos para realizar a devolução de recursos à União e aos Estados, no caso, comprovado em regularidade na execução do serviço. Então, a gente analisa a prestação de contas e notifica vocês se, de fato, identificar que houve uma regularidade e vocês fazem a devolução. Se vocês mesmo identificarem essa irregularidade antes do FES, se for dentro do ano, vocês podem pegar o recurso e devolver para a conta. Então, por exemplo, vocês gastaram 10 mil reais errado. Vocês mesmo identificaram e gastaram 10 mil reais errado. Vocês pegam o recurso da CUT, recurso próprio, transferem esse 10 mil de volta para a conta e explicam a prestação de contas do que aconteceu no documentário do gestor. Se já tiver virado o ano, não tem como vocês devolverem mais recursos da própria conta, da CUT, então vocês têm que devolver o recurso para o Estado. Você já pode adiantar da evolução, se vocês quiserem, para não gerar juros. Ou, se vocês não devolverem, quando o FES for analisar, ele vai identificar e vai solicitar a devolução posterior para vocês. os recursos devem ser monitorados de forma movimentados de forma de transferências eletrônicas. Os recursos referentes a cada bloco de financiamento devem ser aplicados exclusivamente nas ações finalidades definidas por ele. Ou seja, vocês não podem pegar o recurso da básica e gastar no especial e vice-versa. Vocês precisam gastar os recursos dentro do bloco conforme a tipificação. Na mesma linha dos pontos importantes, os recursos repassados das parceiras do cofinanciamento federal não poderão ser depositados em contas vinculadas ao cofinanciamento estadual. Ou seja, não pode ter uma movimentação da conta federal também para a conta estadual. Os recursos financeiros repassados pelo FES aos fundos de assistência social dos municípios existentes 31 de dezembro de cada ano podem ser reprogramados. Então, vocês não utilizam o recurso no ano, obviamente, vocês podem ser podem reprogramar. O Conselho precisa analisar essa reprogramação e aprovar. Vocês podem fazer essa reprogramação na mesma reunião que você aprova a precessão de contas ou numa reunião separada. Se vocês fizeram na mesma reunião lá no CACOF onde tem lá no CACOF onde tem o campo para vocês colocarem a ata da reprogramação vocês repetem a mesma ata da precessão de contas se tiver se tiver tratado essa reprogramação na mesma reunião. Se for distinto o CACOF tem a resolução distinta, certo? A execução dos recursos do COF no meio estadual deverá ser realizada exclusivamente nas contas vinculadas dos blocos de financiamento. Para a feira de pagamento de pessoal o gestor poderá transferir o recurso da unidade para a unidade administrativa como eu falei antes. Só pode fazer transferência do recurso do bloco para a conta da CUT do município se for para pagamento pessoal. Se não for para isso não pode, certo? E aqui eu vou falar um pouquinho agora sobre gravações o que não pode ser feito algumas, tá gente? Então, não pode aquisição de bens materiais permanentes com recursos dos serviços eventuais construção aplicação de imóveis reformas que modificam a estrutura do edifício obras públicas ou na constituição de capital público ou privado aquisição de distribuição aos beneficiários de hortas próteses tais como aparelhos ortopédicos deitadoras dentre outros cadeiras de roda amuletas óculos nada envolvido com a saúde tá gente? Realização de despesas com taxas de tarifas bancárias outras juros não pode a gente sabe que em outros municípios o Banco do Brasil ele cobra taxa isso aí já foi explicado para todos os municípios para os bancos inclusive o nosso dono que trata do recurso do Estado já explicou isso também para alguns bancos quando ligam para eles para algumas gerências que não é para cobrar taxa da assistência social mas infelizmente o gerente ele é autônomo então cada gerente de município ele pode cobrar o ano mesmo assim cobrando vocês precisam restituir a conta com recurso impróprio certo? não pode pagar taxas com recurso da assistência social agora a gente vai entrar agora a gente vai entrar na organização da prestação de contas certo? certo as prestações de contas dos recursos vinculados ao FEAS devem ser organizadas previamente e submetidas à deliberação do conselho da assistência social declaradas pelos entes federais por meio federados pelo meio do CEACONF então dentro da prestação de contas tem um demonstrativo ele precisa preenchido com todos os recursos que vocês recebem ele fica dentro do demonstrativo principal certo? tanto o PEVAC o BEH emergencial o Alimenta Suas o Fortalecido tudo que eu falei que é fora os repassos ordinários ele fica dentro também do CEACONF e tem uma aba lá no CEACONF que trata desses assuntos certo? então é importante que vocês olhem as abas os municípios que receberam o BEH emergencial receberam o PEVAC que receberam o Alimenta Suas tem a aba do lado que vocês prestam conta especificamente desses recursos certo? mas vocês precisam colocar todos eles dentro do demonstrativo principal independente de ter o anexo elas precisam ter o enxema principal também certo? e no anexo somente o que for de acordo com aquele repasse os documentos comprobatórios precisam estar dentro também do CEACONF certo? os relatórios de pagamento que devem espelhar o documento então vocês tem o processo de pagamento esse processo de pagamento tem que ser espelhado dentro do CEACONF então tem lá as informações onde vocês colocam as informações de pagamento mesmo que o município não receba recurso naquele mês certo? ou até no ano eles devem prestar conta então é necessário que vocês prestem conta porque às vezes o seu saldo é programado e mesmo que o meu saldo não é programado vocês precisam prestar conta do recurso do fundo certo? se você não recebeu recurso naquele mês vocês não colocam a informação de pagamento não tem que colocar obviamente mas vocês nos extrato precisam colocar os extrato de aplicação e os extrato da conta corrente mostrando que está zerado que vocês não executaram nada naquele mês tá? ou não receberam também então não bota a informação de pagamento mas coloca os extrato provando que não houve repasse e nem pagamento naquele mês certo? os extrato de uma cara para o que eu falei a partir de 2023 a CEADS através da EFES passou a cofinanciar também o índice de gestão mensalizada que é o IGT SUAS essa modalidade de transferência tem regularmente específico orientado pela portaria 107 de 31 de dezembro de 2023 então gente olha a portaria vê o que pode ser feito com a EFES e o que não pode tem uma diferença ou outra para o IGT do governo federal então é interessante que vocês olhem a nossa portaria certo? certo? e as demais regras da nossa portaria principal que é a 070 de 2023 tá? então gente vou deixar um alerta aqui vamos lá todos os municípios devem preencher o leão extrativo todos mesmo que não tenha recebido a reprisa naquele ano certo? a função da mudança de PIS aconteceu em 2018 então tem município também que tem contas antigas essas contas antigas vocês precisam transferir o recurso para as contas novas de um bloco ah mas não conseguem transferir ainda então o que você faz? você vai pegar o extrato das contas antigas e colocar lá dentro do extrato junto com o extrato das contas novas pode juntar não tem problema não botar mais de um documento que na hora que a gente lê a gente vai entender o que é igualzinho mês a mês certo? dentro do bloco onde aquilo antigamente era por serviço as contas então aquele serviço é de qual bloco o bloco da especial então pega lá no mês de janeiro coloca o extrato dessa conta lá no janeiro enfim excessivamente no caso no caso em que não tenha havido nenhum gasto deve informar o valor zero como eu falei você coloca zero no administrativo e lá nos extratos você coloca os extratos zerados o município que possui unidade regional deve declarar as despesas separadamente também tem um anexo então gente vamos entrar agora no bloco de principais achados da prestação de contas os principais achados que geraram uma tomada de contas ou irregularidades o principal deles é o atraso no envio das prestações de contas então esse ano mesmo a gente teve que prorrogar a portaria uma vez provavelmente a gente vai prorrogar a portaria de novo agora porque os municípios não estão prestando contas no prazo estabelecido isso gera um problema porque o tribunal pode não autorizar a gente a refazer a prorrogação da portaria e vocês ficaram sem receber recursos e aqueles municípios que já receberam parcelas de janeiro a abrigo janeiro a maio vão ter que devolver todo o recurso porque não conseguiram prestar contas certo? então essa é a principal irregularidade nas contas apresentadas prestação de contas incompletas omissão na resposta de notificação do FES então o FES notifica o município não responde então se tiver três notificações o FES já pode instalar uma tomada de contas a gente não quer a gente não a gente notifica cinco, seis, sete, oito vezes liga a gente não consegue falar e aí obrigatoriamente a gente precisa instalar uma tomada de contas porque o município não responde nossas notificações documentações comprobatórias irregulares inconsistentes divergentes ou em duplicidade até o município várias vezes que eu boto a mesma nota fiscal duas vezes e aí gera essa duplicidade documentos indôneos legíveis rasurados documento único para transferir diversas ordens bancárias sem descrição sem detalhe então por exemplo tem um município que manda pagamento em lotes ele manda para o Brasil um pagamento de 100 mil reais dentro desses 100 mil reais tem mais de 40 notas fiscal e aí dentro não tem essa informação a gente não precisa saber o que é o que então o município precisa identificar isso no pagamento e falar do que se refere àqueles 100 mil reais porque na hora do banco que a gente vai fazer a consideração bancária aparece só 100 mil reais mas não aparece dizendo o que é que vai ser gasto o que foi gasto pagamento de pessoal isso aqui é o que eu disse ano passado acho que hoje não acontece mais que era ultrapassar os 60% do pagamento de pessoal que hoje agora já pode ser pago 100% mas antigamente era até 60% então o município passou de 60% mas hoje acho que não vai acontecer mais ausência de ata e resolução do conselho tanto na prestação de contas na aprovação da prestação de contas com principalmente o que vem acontecendo na reprogramação então o município faz a reunião do conselho mas o conselho não delibera sobre ata e resolução quando se fala de reprogramação e aí a gente tem que notificar o município o município corrigir e fazer uma nova reunião do conselho reprogramando aquele saldo via colocando no senacofre a ausência de assinatura do conselho municipal conta correção então por exemplo vocês erram alguma coisa não demonstrativa o ajuste notifica para vocês corrigirem vocês corrigem e mandam para o ferro de volta mas o conselho não assina aí você tem que assinar de novo porque vocês mexeram no demonstrativo então não tem que ser apresentado a você e o conselho tem que aprovar essa alteração que vocês fizeram certo? Não cumprimento do rito licitatório acontece com pouca frequência mas acontece também gastos executados sem aparo legal e não implantação ou descontinuidade no serviço então gente se você não implantar o serviço descontinuou devolve o dinheiro a gente vai pegar isso na prestação de conta você não pode usar para outra coisa certo? desvio de finalidade na aplicação do recurso para os principais achados gastos realizados com recursos transferidos pelo FES cujos comprovantes de pagamento sejam emitidos em CNPJ distinto ou seja vocês usem o CNPJ do fundo municipal vocês usam o CNPJ da prefeitura por exemplo uma alta fiscal não pode se é a prefeitura você não pode gastar com o recurso do FES o FES tem CNPJ justamente para ser licitado com o recurso do FES tudo com o recurso do FES com o CNPJ do FNS na verdade então não é com o da prefeitura gente e para finalizar prestação de contas com gastos exclusivos dos recursos da fonte 0 e fonte 29 vocês estão licitando com o recurso do FES vocês estão dizendo que vocês vão gastar na verdade com o recurso do FES o dinheiro sai da conta do FES mas na hora de licitar vocês informam com o recurso e sairá da CUT ou da fonte do governo federal certo então o que antigamente era a fonte 28 que era do estado e a fonte federal 29 então vocês faziam tudo com a fonte 29 no processo licitatório não citavam o FES de maneira nenhuma nada no contrato no convênio enfim e na hora de pagar pagavam a conta do jogo do FES e aí na defesa de vocês vocês falavam que antigamente o TCM não obrigava o TCM não obrigava vocês usarem para a fonte do estado que era a fonte 28 gente vocês precisam licitar apostilar o FES dentro de todos os contratos que vocês quiserem gastar recursos do estado se vocês não botaram o recurso do estado nos processos licitatórios na hora de você pagar quanto a esse estado está errado se eles vão ser notificados pode caber até devolução do recurso ou não certo então espero que vocês tenham gostado finalizo deixando aí o meu abraço para todos então no último slide tem aqui nossos contatos de FES tem meu contato contato da equipe da execução tem o contato da equipe da prestação de contas qualquer dúvida pode ligar nós estamos à disposição certo de vocês para tirar qualquer tipo de dúvida a gente tem um grupo de whatsapp de FES se vocês não estão nesse grupo entre em contato com o nosso contato fixo que está aqui que a gente vai incluir vocês no grupo de FES o grupo é importante vocês mesmo terem dúvida de si a gente também terem dúvida de vocês um grupo bacana bom abraço a todos até mais terem dúvida terem dúvida terem dúvida terem dúvida